Lá, 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 samba. Então ele está usando um terno vintage. A ideia é a gente trazer tudo para uma alfaiataria moderna. Trabalhar em cima de alfaiataria, da elegância, que tem a ver com o disco dele. Veio uma porção de coisa, ele disse que queria uma coisa meio terninho, inglês. Também tem um pouco de referência dos anos 20. Então a gente caiu mesmo nessa coisa de alfaiataria. Tem sete looks. Na verdade a gente tem até mais do que sete. Tem terno, a gente tem colete de alfaiataria com camisa. A gente tem um momento que é uma camisa com abotoadura para fazer um close. Tudo de raça. O teu ritmo quente torna ainda mais ardente Quando vem da alma de nossa gente Tchau. 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 Tchau.